Foi graças a uma intervenção do governador do Benguela, de acordo com os sindicalistas, que foi levantada a greve há um mês, dois dias depois do início. Ironia do destino ou não, desta mesma província, sindicalistas angolanos lembram que há um compromisso para daqui a menos de dois meses. Para que se elimine essas assimetrias. Vamos esperar que, terminados os três meses, se de facto não houver nenhuma solução sobre esse efeito, naturalmente a greve vai voltar a arrebato. O que espera que seja feito nesses três meses? Atualização de categorias. Funcionários da Desenvolvimento Municipal, Governo Provincial e outros organismos do Estado vivem situações muito precárias. E é isso que os trabalhadores pedem, que haja atualização de categoria. A não solução do caso, naturalmente, vai ser o país a paralisar. Várias vezes batemos alguns gabinetes e o diálogo ainda não está a ser favorável. Então eu penso que a partir deste preciso momento, que haja consideração para revermos esta situação. E, essencialmente, uma das tarefas muito importantes que a Federação tem para frente é ver resolvido o problema das assimetrias salariais dos trabalhadores, quer da carreira geral, quer das carreiras específicas. Quem está em Luanda, o centro das decisões, acredita no fim das assimetrias salariais, na função pública. O que está acontecendo não pode estar acontecendo mais. Então, nós, os trabalhadores aqui, junto com as federações e as associações, temos que fazer uma grande força cá fora para ver se eles cedem. Eu estive presente, as negociações estão aí de bom porto. Vamos esperar o que eles nos garantiram seja concretizado. Com os sindicatos, o trabalho é mais seguro. Com os sindicatos, o trabalho é mais seguro. Benguela João Marcos, Vosta América.